Há três dias, Maria está tentando amamentar Ariane. Esta é sua terceira filha, mas ela nunca tinha conseguido amamentar, apesar de saber a importância do leite materno. A pega estava difícil e foi necessário o auxílio das profissionais do Banco de Leite da Maternidade de Alta Complexidade do Maranhão. Eu quero muito que a minha filha, essa aqui é a terceira, tenho duas, as duas primeiras não pegaram, porque até mesmo por falta de apoio, eu não tive essa ajuda e hoje eu tive essa aqui na Marli Sarney, graças a Deus estou tendo esse apoio. Segundo a coordenadora do Banco de Leite do MACMA, são realizados aproximadamente 300 atendimentos por mês na maternidade. Ela ressalta ainda a importância da doação do leite materno para o banco. Praticamente todos os bancos de leite têm uma baixa nesse período de final de ano, então a gente realmente precisa de doação de leite humano nesse período agora que teve uma baixa muito grande. E aí, como a gente diz, esse leite que é pasteurizado, é distribuído para bebês prematuros internados. E a gente, cada dia, a gente cresce esse número de crianças prematuras, então a gente precisa cada vez mais de leite humano. De acordo com o Sistema de Informação da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano, entre 2000 e 2022, somente no Maranhão, 67.907 mulheres foram doadoras e 66.730 litros de leite humano foram coletados. Na Assembleia Legislativa, foi promulgada a Lei 453-2023, de autoria do deputado Carlos Lula, que institui a política estadual de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. É fundamental que as mães entendam sobre os benefícios do aleitamento materno, tanto para o bebê, quanto para as lactantes. Hawane é mãe de Isaac e amamenta desde o primeiro dia de vida dele. Desde o primeiro dia em que eu peguei o meu filho nos braços, eu amamento. E para mim é muito importante que eu vim acompanhando, estudando, antes de eu engravidar. E assim que eu tive o bebê, foi maravilhoso. Eu estava amamentando o meu filho, por causa que toda ação de nutriente passa pelo nosso leite materno, para a criança estar crescendo forte e saudável. Pode ser evitado muitas doenças no adulto que foi alimentado com o leite da própria mãe, com o leite materno. Então, quando a gente fala de vantagem do leite materno, dos benefícios que o leite materno tem, então todo mundo vai ganhar com amamentação. A mãe também ganha, porque a mulher que amamenta tem menos risco também de ter um câncer de mama, um câncer de ovário, um câncer de útero. Então, tem também benefício para a mulher que amamenta.